A gente devia ter escondido você primeiro, Listo. Depois... É que não dava tempo, né, mano? O cara logo depois que você matou o cara, apareceu. Vamo lá, vamo nós de novo. Mas hoje a gente já tá jogando melhor, velho. Cara, nós chegamos duas vezes, mano. Três, quatro. Aí já tá jogando melhor. Não, foi quatro, foi quatro. Foi aquela lá no começo, lá que você crashou, lembra? Verdade. Dá pra cair na escola, aí é muita treta. Flu de zone. Rose Rock. Deve cair no chute range ali, ó. Então vamo lá no chute range, então. Pulei. Tem um, dois, três. Tem seis aqui em cima da gente. Caralho. Eu sei que eu vou cair. Se eu vou viver, eu não sei. Tem eu, você e mais dois times. Caralho. Eu sei que eu vou cair. Não sei se eu vou viver. Mas eu tô cair. Eu vou tentar cair no loot de trás aqui. Se não tiver nada, eu morri já. Eu vou tentar cair no loot de trás. O cara cai primeiro que eu, mano. O que que ele fez? Tem que pegar a arma? Ih, tem um cara aí, Liste. Matei. Finaliza ele. Ah, buguei, mano. Buguei. Tô indo pra você. Tô sem vida, Cadu. Tô sem life nenhuma. Tô sem arma. Eu vou sair vazado, mano. Sai vazado, que eu tô todo fudido. Olha o bugano. Tardado. Nossa, maluco. Eu sabia que tinha arma, eu não peguei a arma dele. Por que que você não me falou, velho? Eu pegava. Você finalizou ele? Eu achei um carro. Finalizei ele, finalizei. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Já vira em direção ao buraco ali, ó. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Não, entra aí, entra aí. Nossa, eu quase pulei na frente. Vai, vai, dirige aí. Preciso de um bagulho pra curar aqui, ó. Já tem um bagulho aqui. Joguei bem, mano. Eu achei que você ia morrer. Eu matei, cara. Eu achei que você ia morrer. Quer me dar essas bandagens, não? Pega aqui, pega aqui. Vamos pegar o carro e cair fora, velho. Eu vou me correndo no carro, então. Vamos lá. Eita. O que eu botou errado? Pegou um capa 3 ainda, ó. Saiu na... Peguei. Peguei o capa 3 e saí correndo. Já tem um jipe ali, ó. Vamos nessas casas aí, não quer ir? Tem um jipe ali, já, ó. Sério? Ali, ó. Tem uma parada ali. É de negro, cara? Ai. Nossa. Eu achei que é, não é não? Eu nunca vi jipe spawnar ali. Vou te dizer que eu também não. Tem uma roupa pra nós usar aqui nessa casa. Que ótimo. Cara, eu não entendo por que eles não tiram essas roupas aí dos lojas. Muito útil, tá ligado? Tô com 4 balas aí, nada mais. Isso aí que eu coloquei. Tô achando... Tô encaixado aí. Tô achando alguma coisa aí? Nossa, só pistola, mano. Achei um kit médico. Eu não vou usar agora, não. Bora, bora, bora. Tem nada ali. Tem algum... Cara, não tem nada. Nada. Nada, nada? Nem tipo... Não, não tem. Não tem nada. Zero. Tem uma bala. Nada. Eu tenho 10 balas de 12. E tenho 45 balas de 762. Mas eu não tenho 762. God protect us. God bless America. God bless us. God bless us. God bless United States of America. Achei gasolina. Isso aí, hein? É uma Uzi. Nossa, super útil. Quem não tem cão, né, velho? Caça com o quê? Com porca. Porca. Quem não tem cão, caça com o meu pau. Ó. Entendeu? Quer dizer que seu pau é caçador, então? Isso aí. Caçador de rola. Caçador de rola? A moto. Ó, Cadu, tem um capa... Ah, não. Cê tá disto. Mota, tem moto, 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 moto. Tô ouvindo, tô ouvindo, mas tô aqui em cima, né? Calma aí. Ah, eles tão subindo cá, ó. Eles querem lutear também. Será que... Hasta la vista! Baby! Joga muito esse Cadu Sims. Tô sendo ousado. Valeu pelo lute aí, irmão. É nóis. É nóis. É nóis. Tô fumo. 7-62. Eu não sei como que eu explodi a moto dele, mãe. Ha! Mano, é o poder do Cadu Sims, né, velho? Tem mira aí? Eu nem vi se tinha mira no corpo dele. Peguei uma 8x aqui. Oh, yeah! Mano, quando eu vi os caras, quando eu comecei a atirar nos caras, ele já tava morto. Claro, meu irmão. O nego não tá ligado com quem tá lidando aqui. Pô, dá uma mira pra mim aí. Não tem nenhuma aí, não. Você explodiu até o carro. Meu irmão, comigo é assim. Eu mato os caras, mato a moto, mato... Até se duvidar eu mato essa árvore. Derruba essa árvore na bala. Eu só tenho uma... Tá ligado, meu irmão? Tá ligado? Comigo é assim. Aí eu viro e tomo uma dosada na cara e morro. Ai, que bom. Seria engraçado. Desde a última vez que eu me fudi porque eu não tinha smoke, agora eu começo a pegar pelo menos uma. Mano, eu pego todas as granadas, velho, não é? Não, eu pego só... Aqui dói. Aqui dói? A granada que pisca. Ah. Essa aqui é boa, velho. Só pega a granada que pisca. Esse lugar aqui não é tão ruim, não, pra lutear. Eu preciso de uma mira, velho. Até agora eu tô sem. Ó, tem duas miras aqui onde eu tô. Vou pegar e levar pra cima. Uma você bota na arma, a outra você enfia no cu. Pô, aí é bom. Aí parece... Parece que... Parece um bom negócio. Parece que tá valendo a pena, né, velho. Parece que tá valendo a pena mesmo. Por que que o 8x não pode na M16, né, velho? Então, mano... Eu tô lá na minha mesa. Agora não mais. Sei lá, os caras inventaram que o trilho é muito pequeno. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. I understand, man. Caralho, roubaram nosso carro. Estão andando lá. Estão andando lá. Vê se não é bait. Eu acho que é o nosso, mano. Vem pra cá. Roubaram nosso carro, velho. Tá vindo pra cá. Vai tombar, vem, vem, vem. Tomou? Parou. Caralho, que arrombado, velho. Que raiva que eu tô com todos esses caras agora. Tomou, né? Ou não? Não, tá lá na frente, ó. Caralho, tá lá na frente. Não tô vendo mais ninguém. Vai que, né? Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Nossa, você viu que ele, filha da puta? Não tem problema, a gente tá safe. Pois é. Mas é um arrombadinho mesmo. Eu demorei pra atirar, velho, que eu fiquei meio travado na pedra ali, tá ligado? Eu fiquei meio travado na pedra, não consegui atirar. Caralho, como é que esse cara não tombou descendo a milhão aqui, velho? Ele tombou, ele tombou uma vez. Só que o dano não foi suficiente para arregaçá-lo. Nossa. Tô imaginando agora o cara sendo arregaçado quando ele toma. Não, mas o cara saiu desesperado, mano. É daquelas casas ali do lado, 185, sabe? Tô vendo os caras lá na frente, lá, em 190. Caiu bonita. Eles vão tentar pegar o carro lá. Nossa senhora, velho. Foi você, mano, cuzão. Nossa, a bala não chega, não, velho. A bala tá caindo bem antes. Nossa, pra mim a sua bala... Benha. Eu vou tá caindo bem antes. Benha. E eu mirei pra cima, caiu antes. Mirei pra cima, caiu antes. Será que tem um limite de onde a bala chega? Não tem um limite, só que ela vai cair, né? Não, ela caiu no mesmo lugar. Eu fui aumentando a mira e ela foi aumentando. Foi caindo no mesmo lugar. Então, não sei. Aumentar a mira e diminuir não muda nada no zeroing, Cadu. É só o zoom mesmo dessa arma. Não, eu fui aumentando, levantando ela pra cima, a mira, tá ligado? Ah, bom. E tava caindo no mesmo lugar. Ah, então não sei. Boa, né? Ah, então eu não acho que não. Como é que eu entro, meu irmão? Você adicionou? Quanto tático. Tá conferindo o bracinho? Ah, vai, vou te cobrir, vai, vou te cobrir, vai. Vai, me cobre, vai. Ah, meu irmão. Você foi aqui nessa casa, viu? Foi. Não afim de pitibiribas. Pitibiribas? O pior é que você entra nas casas, se tem um negro escondido dentro da casa, você morre, velho. Pois é, não tem como. Não tem como. Roses are red, my dick is blue. Que? Hã? Que? Como assim? Como assim, menino? Tem pitibiribas aqui, meu irmão. O que ser pitibiribas? Você nunca ouviu falar na pitibiribas? Não. Pitibiribas, tomics? Pitibiribas, tomics? Eu vou tentar explodir os... Ali, ó. Vou aproveitar, ó. Achou alguém? Não, só tô furando, só de sacanagem, meu. Ali, ó. Acho que tem negro naquela casa, lá. Os pais do carro se fuderam. Aproveitei o avião, tá ligado? Hã? Tem negro naquele carro, lá? Não, não tem. Falando que eu furei o pneu, caso eles precisem, se for. Eu tô sendo very, very low. Very low. Será que dá pra pular aqui, mano? Nossa, tem mais um monte de carro aqui. Olha lá, falando em carro, ó. Acabou de passar um ali, ó. Vamos rushar nele. O que ele foi? Nossa, que um airdrop nosso carro. Parou lá em cima, lá, ó. Você viu? Vamos lá. Eu quero airdrop. Achou? Um cara lá em cima. Ele tá em cima da... Tá na laje? É mó bugada essa janela. Essa janela foi feita pra... Pra gigante, mano. Olha lá. Passou um carro lá no fundo. Acho que ele tá indo na airdrop também, velho. É, então. Por isso que eu... O cara tá na laje dessa casa? Não, ele tava lá em cima da montanha. Ah, tá. Passou um bugzinho, ó lá. Tem um carro à esquerda aqui. Tem. Tá ouvindo? Tô, tô, tô. Olha lá. Espera, olha lá. Olha o jipe passando ali, você viu? Nossa, tem uma galera passando ali, ó. Caralho, muito negro. Tão perseguindo ali, será? Olha no mal, olha lá. Tem lista, tem lista, tem lista. Tô entendo. Mas lá não é safe, não. Pois é, melhor nós ficar aqui marcando. Tá. Eu não tiro lá. Eu não... Vou te parar que eu não tô vendo. Não chega a bala, mano. Tô vendo um cara lá, mano. Tá com cara. Acertei. Acertou? Eu. Tá pra onde na bolsa desse cara? É se dar bem certinho, é se dar bem na casa. Ah, isso é uma da casa eu não vou acertar, não. Tô com um rolo. Ah. O carro passando em 245. Nossa, tem nega em cima, tem nega em cima. Acertei nada no carro. Eu nem olhei a direção, os 245 tivessem falado na frente. Estou acertando ele. Quando eu vi ele não estava na estrada ainda. Estou meio louco. Os caras estão trocando tiro lá atrás ainda. Sim, os caras estão lá até agora. Nessa casa a gente se fodeu. Não tem visão. Tem muita árvore. Estou procurando aqui. Você deixou a porta aberta aqui? Deixei. Olha o airdrop do nosso lado aqui. O que? Onde? Sério. Nossa. Relaxa que a gente vai picar bala nesse maluco. Cês virem. Cês virem. Virem por trás. Tem granada também. Não atira nesse dame super airdrop porque senão eles se ligam e não vão. Tem carro aqui atrás. O cara seria bom a gente pegar hein mano esse airdrop velho. Muita gente vendo ele. Tem que falar que eu queria ir lá pegar hein. Tem que ir lá? Eu acho que a gente vai... Ai eu andava. Se nós tiver que vazar nós passa ali e pega. Eu sei que tem nego atrás da gente. Uhum. Quase colocando a cabeça do lado no monitor. Tá fechando a área. Nossa fechou em nós cara. Eu acho que tem nego aqui. Nossa. Tô com 40 14 bala. Tá vindo nego per drop. Tá vindo dois nego per drop. Só um ó. Ó. Eles vão entrar nessa casa. Ah. Eles estão aqui. Dá licença. Dá licença. Mais um. Tô tomando bala. Tá entrando. Entrou. É dois. Derrubei um. Tô tomando, tô tomando. Tô lá. Nossa. Um cara embaixo da escada, velho. Mano, esses cara tava de equipe, velho. Acho que tava. Nossa senhora. Tinha três negros, velho. Travou o meu jogo. Botou. Ai. Ai, travou o meu também. Nossa, muito estranho esses cara, velho. Bora. Tão lá em cima, ó. Vou pegar a cá, Cadu. Calma aí. Tá correndo. Cuidado aí, velho Cuidado que tem nego aqui pra 30, hein 30 Eu subi aqui no segundo andar Ele tinha capa 3, alguém? Preciso ver se tem capa 3 Que eu preciso Tem dois aqui à direita Tão jogando smoke Olha lá, em cima Um caiu O cara tá tudo na bordo Derrubei, derrubei Derrubou onde? Não consigo mirar Boa Boa, Lichten Que que é isso, menininho Mano, essa KM pra tirar no automático Ela é um lixo, mano É um lixo Que que é isso, menininho Meu Deus do céu Conseguimos ganhar uma, meu irmão Puta que pariu Eu tô falando A gente tá aprendendo a jogar essa porra, velho Tão aprendendo a jogar essa porra, mano Tecnoche Espera que a gente tá chegando Tecnoche Espera que a gente tá chegando, menininho A gente demora? Mas a gente chega A gente chega lá A gente chega lá Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Legenda por Sônia Ruberti